Centenas de empreendedores e acadêmicos de diversas áreas reunidos para o lançamento do edital do programa Centelha Amazonas. O projeto é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e pela Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Serão investidos no Amazonas recursos na ordem de 1 milhão 820 mil reais. São 21 estados participando, estamos aqui hoje fazendo o lançamento desse programa aqui no Amazonas. E a ideia é captar novas ideias, é dar aquela centelha, aquela energia inicial para uma chama maior da inovação no estado do Amazonas e em todo o Brasil. O programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos, além de disseminar a cultura do empreendedorismo inovador. Na primeira fase do programa, os interessados deverão apresentar suas ideias de negócio à equipe de trabalho. Na segunda, os selecionados devem elaborar um projeto de empreendimento. Já a última fase consiste no desenvolvimento de um projeto de fomento. Ao longo de todo o período, serão oferecidas capacitações para auxiliar o empreendedor a aprimorar sua ideia e desenvolver seu negócio. E ele é aberto tanto a pessoas jurídicas como pessoa física, para que eles possam efetivamente participar de uma concorrência pública, que eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. As pessoas que têm uma boa ideia, nós vamos ajudar a tentar fazer a viabilidade econômica e transformar uma ideia em resultados financeiros que possam vir a viabilizar realmente o bom uso da sua ideia. O edital abre espaço para a participação de todos os cidadãos do estado, tanto para inscrever suas ideias como para interagir com os empreendedores. Este empresário aproveitou a oportunidade para expandir seus negócios. Eu vi exatamente para conhecer, a gente tem que estar por dentro de todos estes novos incentivos. Hoje a inovação é muito importante. As inscrições para o programa Centelha já podem ser feitas através do site am.programacentelha.com.br